No item 7, processo 48.500, 737, 2012 e 60. Resultado da primeira revisão da cooperativa pioneira de eletrificação, consolidada após as contribuições apresentadas na AP 74 de 2013. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. No caso da coopera, também é uma revisão que deveria ter sido realizada em setembro do ano passado, quando da audiência pública, o índice de reposicionamento era de 19,11% e o nível de perda total 7,58%, menor ainda que o caso anterior. Depois da audiência pública, a SRA instruiu o processo pela nota técnica 368. Estou no item 11, o índice de reposicionamento, que é linear para todos os consumidores, permaneceu em 19,11% negativos. E aí tem também o exemplo do caso anterior, uma redução bastante significativa da parcela B, que passou de mais de 30 milhões para pouco mais de 20 milhões e 800 mil reais. Isso explica, aliás, é a única explicação para o valor do reposicionamento negativo da permissionária. Ela também teve outras receitas, até num valor bem significativo para uma permissionária, que ajudou na redução com 1,79%. Fator X, componente PD, 1,15%, componente T, 2%, que resulta num X de 3,15%. Já falei sobre as perdas, não tem grandes variações da parcela A, a principal explicação é a parcela B, em que o principal componente, a exemplo do caso anterior, são os custos operacionais. Vou direto, então, para o dispositivo de voto. Do exposto, que consta do processo, voto para aprovação do resultado definitivo da primeira revisão tarifária periódica da COOPERA, um reposicionamento tarifário com financeiro de 18,84%, componente PD do fator X, 1,15%, componente T, 2%, estabelecer o pessoal de perda de distribuições, 7,58% sobre energia injetada, para ser considerado nos ajustes de 2013 a 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, também pela homologação da revisão tarifária da COOPERA, com reposicionamento tarifário com financeiro de menos 18,84%, componente PD do fator X, 1,15%, e componente T do fator X, 2%, também estabelecer as perdas em 7,58%. Próximo.